A Lutinha, um bom de verdade Que me jogo fora Mas acompanhado ou não Eu vou estar sempre na sua cabeça Pãozinho CDs, o estourador dos paredões Você tá com o carro de som Você tá com a boca ocupada Tá jurando de pé, juro que esqueceu o que dói Mas quando solta o meu nome Na hora seu brilho some Você mudou, você planta Até seu tom de voz Eu vou ser sempre o assunto que dói Um assunto que dói, 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 dói Você tá com o carro de som Você tá com a boca ocupada Tá jurando de pé, juro que esqueceu de nós Mas quando solta o meu nome Na hora seu brilho some Você mudou, você planta Até seu tom de voz Eu vou ser sempre o assunto que dói Um assunto que dói, 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 dói Sexta-feira Quem tá solteiro nunca fica em casa E você tá solteira Já deve tá no meio da bagaça Pedindo pra quem tá em volta Que a gente não tem volta E foi botando sua boca pra jogo E me jogou fora Mas acompanhado ou não Eu vou tá sempre na sua cabeça Você tá no carro de som Você tá com a boca ocupada Tá jurando de pé, juro que esqueceu de nós Mas quando solta o meu nome Na hora seu brilho some Você mudou, você planta Até seu tom de voz Eu vou ser sempre o assunto que dói O assunto que dói, 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 dói Você tá no carro de som Você tá com a boca ocupada Tá jurando de pé junto Que esqueceu de nós Mas quando solta o meu nome Na hora seu brilho some Você mudou, você planta Até seu tom de voz Eu vou ser sempre o assunto que dói O assunto que dói, 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 dói Júlio Produções É rojão pesado, meu ré Chame rapinha É bom liberdade Dose de orgulho é pior do que veneno O que tá te matando É saber que eu tô vivendo De boa, beijando, adoidado Fazendo regaço Você nem mandava tanto assim Você nem sofreu com o nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Só põe eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Só põe eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Sucesso Marília Tavares É rojão pesado Anzinho C10, o estourado dos paredões Dose de orgulho é pior do que veneno O que tá te matando É saber que eu tô vivendo De boa, beijando, adoidado Fazendo regaço Você nem mandava tanto assim Você nem sofreu com o nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Só põe eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Só põe eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Só põe eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, doer emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Desculpa Não sei por que deixei chegar a esse ponto Confesso Confesso Que eu não tô pronto Eu não tô 100% E o sentimento tá zerado Por causa de uma pessoa sem futuro do passado Eu não quero te causar feridas Por ser a pessoa certa na hora errada da minha vida Pra não te machucar Pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora Porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Pra não te machucar Pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora Porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Vira um copo Vira um copo, nego Se é entrococe E racia um pouco de verdade Pra bater no paredão Anzinho CDs O estourado Dos paredões Desculpa Vira um copo Nem sei por que deixei chegar a esse ponto Confesso Que eu não tô pronto Eu não tô 100% E o sentimento tá zerado Por causa de uma pessoa sem futuro do passado Eu não quero te causar feridas Você é a pessoa certa na hora errada da minha vida Pra não te machucar Pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora Porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Pra não te machucar Pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora Porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Pra não te machucar Pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora Porque aqui dentro Ainda tem pedaço de ressentimento De uma ex que eu não esqueci 100% Pra não te ver sofrer Eu tô caindo fora Pra não te ver sofrer Pra não te ver sofrer Sem choro Sem raiva e sem ódio Não te ver sofrer Não te ver sofrer Fala tchau 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 E vivendo em paquejada Então me dá o que, Promo? Bora, Lanús, Júnior Produções É bom de verdade A lua me falou que você está bem As estrelas do céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou De mentira em mentira De madrugada em madrugada Cada história diferente Que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Uma volta pra casa Depois da balada A lua vem me dizer Que você está com saudade Mesmo toda cidade Falando que não está Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também estou Eu sei que o sol te contou Eu sei que o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo Eu sei que o sol me voando Eu sei que o sol do céu tem o que, hein? Amor do céu Segure! Segure! me falou de mentira e mentira, de madrugada em madrugada, cada história diferente, que de verdade não tem nada, e cada noite que eu vivo nessa vida, eu lembro de você, uma volta pra casa, depois da balada, a lua vem me dizer que você tá com saudade, mesmo toda cidade, falando que não tá, eu não quero acreditar, porque no fundo eu também tô, eu sei que o sol te contou, tá doendo, a lua e o sol tá vendo, que você tá com saudade, mesmo toda cidade, falando que não tá, eu não quero acreditar, porque no fundo eu também tô, eu sei que o sol te contou, tá doendo, a lua e o sol tá vendo, vendo você E aí E aí E aí Anzinho C10, o estourado dos paredões Alô, meu amor, eu tô ligando só pra perguntar, por favor não desliga, antes de dizer que você vai voltar Eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um bar, e o sol tá tocando Rafinha, o coração não aguenta, pede pra você voltar, a gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, que é bom de verdade Eu faço amor por gosto de saudade, é bom de verdade Alô, meu amor, eu tô ligando só pra perguntar, por favor não desliga Antes de dizer que você vai voltar, eu tô bebendo todo dia, sofrendo na mesa de um bar, e o sol tá tocando Rafinha, o coração não aguenta, pede pra você voltar A gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca Rafinha é maldade, é bom de verdade E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor por gosto de saudade, que é bom de verdade A gente faz com gosto de saudade, a gente faz com gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca Rafinha é maldade, é bom de E nem cachaça cura essa vontade, é bom de verdade Eu faço amor por gosto de saudade, é bom de verdade Quando toca, Rafinha é maldade, é bom de verdade E não me dá o que, brumo? Camarote Show! Segure! Anzinhos CDs, o estourado dos paredões Quem consegue entender a cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você, reservei das dez às seis Aquele quarto que a gente era feliz Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender, esvazia essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ao par Dois daqui não sai Vamos ficar de vez, de uma vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ao par Dois daqui não sai Vamos ficar de vez, de uma vez não acaba mais Estoura aí galera dos paredões Segure Segure Agora tá nós dois se olhando no espelho do teto Você chorando e eu quero Porque quando essa luz acender, esvazia essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ao par Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez, de uma vez não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Bebida no frigo ao par Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez, de uma vez não acaba mais Vamos ficar de vez, de uma vez não acaba mais O desafio é bom de verdade Anzinho CDs O estourado dos paredões Tempidou e falhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que o seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de montadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu me ligou em sua volta por cima Põe de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que lato não morde Cão que lato não morde Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que o seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de montadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de noite só voltar por cima E de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que lato não morde Cão que lato não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que lato não morde Cachorro que lato não morde A minha O tom de verdade Anzinho CDS O estourado dos paredões A noite que eu te conheci A noite que eu te conheci Era só você e eu Tenha tanto pra dizer Não Não vai embora Meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso valor Fazer o mundo me ouvir O momento Eu me ouvir E toda a dor E toda a dor Que eu vivi Transformei uma canção Pra você se sentir Como um beijão Aos momentos de amor Se for eu sei Como pode acontecer Sinto muito Eu te perdi Mas agora mudei Acredita em mim Olhe tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo o seu intenso valor Fazer o mundo me ouvir Um momento Que toda a dor Que eu vivi Transformei uma canção Pra você se sentir Como um beijão Mas o tempo se passou E esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixa essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar Pra mim Uou Quanto descaso cabe dentro dessa casa Falta dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí de af na sua cara Quantos também o meu te ama ainda vai escutar É assim que começam os finais O clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não tem mais feijão Essa cama aqui já é a sucessão Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa É assim que começam os finais O clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não tem mais feijão Essa cama aqui já é a sucessão Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedi, cê não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Você já desistiu de mim, só não me deixa Tá no auge do auge da superação Eu nunca vi na sua cara esse sorrisão Mas vai com calma aí Baixe sua bolinha um pouco Que é nos 45 do segundo tempo Que eu vou virar esse jogo Espero eu começar a sair Espero eu começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado O cachorro começa a latir Espero eu começar a sair Espero eu começar a beijar por aí Eu quero ouvir sua cara quando o meu lado O cachorro começa a latir Aí sua casa vai cair Toque aí, galera do frango Vou de verdade, meu rei Anzinho CDs O estourado dos paredões Você tá no auge do auge da superação Eu nunca vi na sua cara esse sorrisão Mas vai com calma aí Mas vai com calma aí Baixe sua bolinha um pouco Que é nos 45 do segundo tempo Que eu vou virar esse jogo Espero eu começar a sair Espero eu começar a beijar por aí Eu quero ver sua cara quando o meu lado O cachorro começa a latir Espero eu começar a sair Espero eu começar a beijar por aí Eu quero ver sua cara quando o meu lado O cachorro começa a latir Espero eu começar a sair Espera eu começar a beijar por aí Eu quero ver sua cara quando o meu lado O cachorro começa a latir E aí sua casa vai cair A vinha O tom de verdade Anzinho CDs O estourado dos paredões Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa O coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a medida pra você É rar e bom Ouvi dizer que sua boca Esqueceu da minha boca Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra E eu só sei quem tá com a razão E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a cachaça é a cachaça E a cachaça é a medida pra você Erra de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu da minha boca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra E eu só sei quem tá com a razão Ouvi dizer que sua boca E eu só sei quem tá com a razão E eu só sei quem tá com a razão E eu só sei quem tá com a razão Vejo vulto pela casa, meu coração está vazio A minha cama mal assombrada À noite eu tenho medo, não te esqueço Mesmo acordado eu tenho pesadelo E na madrugada eu se passo pela casa Eu vejo uma voz me chamando Uh, 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 o fantasma da saudade faz Uh, 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 eu te esquecer me assombra mais Uh, 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 o fantasma da saudade faz Uh, 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 eu te esquecer me assombra mais Rafinha, um pouco de verdade Pra tomar cachaça até altas horas Sigo, sigo, sigo À noite eu tenho medo, não te esqueço Mesmo acordado eu tenho pesadelo E na madrugada eu se passo pela casa Escuto uma voz me chamando Uh, 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 o fantasma da saudade faz Uh, 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 eu te esquecer me assombra mais Uh, 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 o fantasma da saudade faz Uh, 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 eu te esquecer me assombra mais Uh, 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 o fantasma da saudade faz Uh, 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 eu te esquecer me assombra mais Amém